De novo! Pai, meu irmão! Alô? Foi isso, foi isso no YouTube, cara. Não, se tu botar, eu te processo com gíria de setorais. Ah, pega o meu, vai. Tem um monte de guaiaba lá em casa. Não, mas a gente quer desespero. Mas tem um monte em casa. Olha que gordo. Creme mais louca. Beatbox aí, vai. Ah, anda, anda. Vai, cara, anda, tu é o rei do beatbox. Ah, vamos pra casa. Vai, faz. Vai, mano, anda, mano. Não, tá no YouTube. Dá o microfone aí. Anda, vai. Olha, eu. Vai dar um close. Calma aí, me dá o microfone. Olha já, eu canto. Anda, Arisson! E aí, a dona dança. Eu não tenho que fazer o beatbox. Ah, mas eu tava... Que porra, eu vou sonhar com essa porra. Eu vou sonhar. E aí, mano, o brau aqui no Zew, que a gente vai... Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Tem músculo. Olha, é um pouquinho do Arisson. É um close. Ih, olha, com coisa no meio das canas. Põe isso no YouTube. Põe. O YouTube, é bom de comer no YouTube. Vou botar isso no YouTube. Ah, não, não. Ah, o Lucas do Fresco! Parecido! 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 Parecido!